O que é a exposição de Maria de Flor? O que é a exposição de Maria de Flor? O que é a exposição? E para todos vocês... O que é esta exposição e este projeto? Falam sobre as pessoas que fazem as festas de Diário Castelo. Diário Castelo é um preguesia muito bonitinho em Vista de Siglo Marias. Fim a dizer que seria a mais rica a nível nacional que toca as festas de Siglo Marias. Mas cada freguesia tem uma, duas, três, quatro festas, alguma coisa lá, alguma coisa mais forte ou alguma coisa mais religiosa, apenas. Mas existem muitas festas de Yano Castelo. E este projeto de revolha das várias festas, partiu em boa hora da Câmara Municipal, teve a necessidade de comentar tudo o que eram as festas de Yano Castelo. E havia muito poucos registros, havia registros isolados. E conseguiu com o projeto fazer um registro, não na visualidade, porque é impossível, porque são muitas festas que se aconselham, mas pelo menos uma festa de cada uma das freguesias de Yano Castelo. E o projeto também fala, também é feito por pessoas. Temos aqui hoje o Gonçalo Delgado, todos os fotógrafos e talvez aquele fotógrafo que deu mais deste projeto, que é uma componente mais forte, que é de algumas destas imagens que estão aqui, onde este é o primeiro manual, é de Gonçalo. Foi a primeira festa que nós fizemos, a primeira recolha que fizemos. Foi pontapé de este projeto de Vila Franca. E Gonçalo fez um papel muito importante neste projeto, porque ele também fez a alma da sua entrega ao registro que foi feito. Então, quero todos para vós apoiar isso. Só tenho o que dizer, a reunião municipal, pela abertura, como estavam a desenvolver este tipo de projetos, eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que as imagens vão falar por elas. O que está aqui visto, não só por mim, mas também por o Beto, que é o fotógrafo que tenha sido a parte da discussão que temos dado. Agradecer à abertura que as pessoas tiveram das suas casas, das suas tradições, ao longo deste projeto, que já faz quase três anos, no qual já estive responsável por grande parte da fotografia e também da publicação dos outros estórios que mandam-me a ver, e espero que gostem, espero que desfrutem disto tanto como nós. Eu sou um viennense emprestado, de 16 anos em Viennese, já estou em Braga agora. E queria mesmo só agradecer a vinda de todos e espero que gostem muito bem. Só queria dar uma nota, se calhar, daria-lhe a homenagem, mas se calhar até algo mais chega. Além dessa exposição, foi acontecer um catálogo, um livro, em que temos destas imagens que estão aqui, mais algumas, mais quatro ou cinco imagens que não foi possível o livro em si. Mas depois também temos na parte final uma componente mais técnica e mais científica, sobretudo são as nossas testes, porque se temos destas imagens que nos falam que é um registro artístico, não é um registro científico, que é um documental, mas que é um componente muito artístico, achá-me de explorar-se no final deste catálogo conversa alguma coisa, que nos falassem e indicassem que tivéssemos um documento ficar para o futuro. Além das imagens, também tivéssemos alguns textos que nos falassem um pouco sobre o que é que havia no Castelo, o que é que são as traduções e o que é que são as peças de uma maneira de conselho. Não sei se há alguma nota que tenho a acrescentar. Posso acrescentar, porque também muito obrigado por me incluírem neste projeto, ou seja, por fazer, para os vereadores. Realmente é uma coisa que valem palavras, mas muitas vezes há pequenas coisas que é preciso falar. As três festas focadas nesta primeira exposição da flor, focando essencialmente em uma franca, o arco de Vila Novo, e o arco de Vila Novo, e o arco de Alvarães, em que nos mostram o ícone das nossas festas, porque se há alunos das festas que são seculares, há recendo as festas que vão se transformando, vão-se adaptando aos novos tempos, e é muito interessante ver como o nosso Conselho e as nossas festas sobrevivem e vão-se mantendo ainda exato nas nossas tradições, mas também nas novas gerações que vão, portanto, testemunho a todas estas atividades que são os que nos tornam imensos. Agradecimentos também para o Dr. Carvalho, que foi o responsável pela produção gráfica de toda esta exposição, da linguagem e do conceito como ela nos é apresentada aqui, e também para o João Gigante, que nos fez uma consultoria artística, da forma como o João Gigante era uma pessoa ligada pelas artes, que já tinha alguma experiência na produção das exposições, que nos deu um apoio muito forte na elaboração deste projeto. Agradecimentos a todos os autores da exposição, para apresentar também os meus colegas deste dia, e também para vocês. Em primeiro lugar, dizer que é muito modesto para nós podermos ter esta exposição também hoje, na altura, do mais um ciclo da minha vida, em que também exaltarmos um ciclo de festa, que é o nosso Conselho, que é de facto a grande expressão artística, e há pequenino que o senhor perguntava-me ali fora, o professor que ele seria de Vila Branca, que é que o que tinha a estar na festa mais bonita do Conselho, não é, não é, não é. Cada festa tem a sua graciosidade, tem a sua autenticidade. Então, para elas são muito importantes. Realmente, umas têm coisas especiales, outras têm outras. E acho que é importante. E nós estamos agradecidos ao Flávio, por ele ter aceito o desafio que fizemos, de registar, indivíduos da filha, tudo em junho, uma festa, cada uma das festasias do nosso Conselho. Este é um trabalho, portanto, que este é um trabalho de recolha, que já tem vários anos, portanto, eu tenho também, e agregado ver a minha equipa, também, deste que eu vou dizer. E que fruto também das incidências que o Flávio tem, e também da equipa, o Flávio tem vindo também, a fazer-lhes propostas no município, que fez, basicamente, um filme documentário da herança, que eles se recordam, que é um ataque muito marcante. Mas, há a oportunidade de termos também, que vamos dizer, neste ano, de ter várias exposições, com a sensibilidade dos atores, daquilo que, normalmente, nós não observamos na festa. Ou melhor, podemos observar, o que normalmente aparece em termos de imagem, em termos de documentação, são, digamos, da estrutura rígida e costal, sem a ofensa, porque são bonitas, e são malas, que têm, de facto, ocupado muito loucos, daquilo que são as nossas feiras. Mas, para além, digamos, do mundo costal, para além daquilo que é a imagem do conjunto, há um trabalho muito interessante. Há a montagem de toda a festa, há toda esta educação, e o Flávio, da sua equipe, para conseguir um catáculo. Que é, no fundo, aquilo que é a essência da festa, a preparação, as ansiedades, e eu tive a oportunidade de visitar, há uns anos atrás, Vila Franca, e ver como é que as mortonas, a ansiedade delas, para ver se serão capazes ou não, de conseguir levar o cesto, ou por esconderem o próprio desenho, e ver o que é a minha equipe, que nos vai ajudar. E a mesma coisa também, passando agora para Alvará, mas, ver também, a forma também, muito autêntica, com que toda a fé que se tira, participa da festa. Alvará, acho que é o caso de 27, das nossas festas, porque cada lugar, no fundo, prepara-nos a todos. Fundar um grande envolvimento, de toda a fé que se tira, na preparação da festa. e depois também, em alguns momentos, representativos, como são as curas, mas cada vez, está preparado, com uma técnica, com um envolvimento comunitário, com uma relação, com muita complicidade, também, dos votos brasileiros. Vila Ponta, é a característica desta, onde está lá embaixo, também, os famosos arcos, enfim, e que eu tenho vindo a ler, havia em mais festecias, também, que se foi, por exemplo, durante a montanha, também, mas, pelo menos, mantém essa tradução. O que isto nos indica, é que há, de facto, aqui, um símbolo, ligado à flor, e em que a flor, também, serve para, digamos, alimentar aquilo que é, a própria estrutura. Portanto, todo este trabalho, todo este trabalho, que, enfim, nesta exposição, é retratado, portanto, ligado à flor, há outros aspectos, também, mais do religioso, da verificação, que vão ser mostrados, posteriormente, digamos, em momentos de férias. Eu penso que nós ficamos, com, conteúdos, digamos, mais acessados, mais robustos, também, para valorizar, aquilo que é, é, uma coisa que eu, muito, muito autêntica. E, essa é a grande riqueza, das muitas festas. É que, cada freguesia, tem, de facto, a sua forma, de autenticidade, é, uma grande riqueza, da representação, um ministro estético, que, naturalmente, culmina, com as festas, da Sra. Dario Mínio, que, há uma representação, que é uma monta, de tudo aquilo que se faz, em todo o Conselho, desde os campinhos, é tão rápidos, traz todas as festas. Mas, faltava-nos, de facto, captar, captar, este relato, este relato, meio escondido, de Deus, e esta descoberta de fazeres, toda a descoberta de fazeres, de cada luna, das festas, de Deus, da sua própria montagem, da sua exploração, de Deus, da sua própria alma. As festas também têm a alma, são as das pessoas, e eu acho que aqui, de facto, é o maior, é o Brasil. Meus parabéns, eu não estou discutindo, portanto, pelo vosso trabalho, acima de tudo, contigo também, é candidato. Estou certo, que vou ver aqui, muitos históricos, que há muitos anos, fazem também, este registro, que contemunem a captar, e a divulgar, a beleza, das nossas festas, e acima de tudo, a autenticidade das nossas festas. Meus parabéns, e acho que ainda o castelo fica mais adiquecido, no nosso Museu de Trajes, a ficar mais enriquecido, com este trabalho, escreve-o, com as diferentes manifestações, dependendo da sua exposição, e também dos textos, que vão ser preparados, precisamos de pessoas, a escrever sobre as festas, precisamos de sempre, a fotografar sobre as festas, porque só nesta atualmente, nós as levamos mais longe. Portanto, isto toca um exemplo, de jovens, que conseguem também, que conseguem também, ir, digamos, à essência, ao âmbito, a utilização das nossas, das nossas raízes, muito responsáveis, portanto, para todo o mundo. Portanto, os teus parabéns, e muitas felicidades, agora, para as comissões, para aqueles que estão lá, a trabalhar, já a ficar nisso, tudo para lá, e que só tentem-nos ajudar, e assim, eu junto, que os textos, são todos diretivos, e que possam dar, portanto, nem sempre, antes, que só tentem-me provar, até, a ver a sexta lei, e se nos deixa, a levar os textos jurídicos, para as festas, depois, no final, há aqui um catálogozinho, portanto, não há 5 pontos aqui, disponíveis neste momento, mas se dá um para cada um, portanto. de dét approach T. 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.